Você sabe quem foi que o Gaeco estava acusando de tirar o corpo de lá? Chuta. Eu. Por quê? Porque quando o Major Edson assume a Rocinha, eu vou com o Major Edson para a Rocinha. Eu saio do BOP e vou com o Major Edson para a Rocinha para ser subcomandante dele. Acontece o caso do Amarildo. Eu não estava no dia. Eu vou embora meio-dia. O Amarildo some 19 horas. Então, no período em que o Amarildo some, eu não estava lá. Eu fico na Rocinha sexta, sábado e domingo até meio-dia. Direto. Vou para casa e volto na segunda. Então, no período em que eu estou em casa, o Amarildo some. Aí, quando o Gaeco chega lá, depois que vai acontecer, que eles vão fazer reprodução... Eu não lembro, assim, porque eu acho que eu estava na escola nessa época, e era internato, aquela onça toda. Mas já teve essa comoção desde o início? Tipo assim, do caralho, sumiu o corpo no mesmo alcanço. Não, não. Porque se eu fosse um tempo da mídia falando, cadê o Amarildo, cadê o aparelho? Cara, não, olha só. O Richester era o delegado que era encarregado da situação. Ele faz todo o inquérito e põe na conta do tráfico o sumiço do Amarildo. Por que eu falo de força oculta? O inquérito está fechado. Pô, tu faz procedimento, a gente faz IPM, a gente sabe disso. O inquérito prontinho, fechado, amarradinho. Botando na conta do tráfico. Só que isso não podia acontecer. Então, toda essa força oculta, todo o sistema, ele começa a se articular para desconstruir isso. O que eles fazem? Primeira coisa, trocam o Richester pelo patriota, né? Essa figura sensacional que é o Orlando Zaccone. Do Tsssss. Aí, quem passa a ser o delegado da delegacia que apurava o caso do Amarildo? Só para ilustrar o pessoal de casa, às vezes o pessoal é de outro estado, não conhece. Ele tem a oposição dele que... Eu sou radicalmente contra, mas é o que defende a liberação da maconha. Ele está no partido de esquerda, ele defende ideias socialistas. Então, já foi, inclusive, acho que chefe de polícia. Se eu não me lembro, ele foi chefe da Polícia Civil. É, não me lembro, não me recordo. Se não foi chefe, ele pertenceu à cúpula ali, era como se fosse o AMG. Quem foi? Foi o Barbosa. Não, eu tenho quase certeza que o Zaccone já foi chefe de polícia. Então, aí beleza, botam o Zaccone ali para poder ele assumir a delegacia. Cara, o que ele faz? Ele pega e comete um absurdo jurídico. Ele pega o inquérito que estava pronto e a gente faz procedimento, a gente sabe disso. Cheguei aqui, como é que funciona o procedimento? Peguei aqui um procedimento agora. O Rafael foi transferido, eu pego o procedimento dele, assumi o procedimento. Cara, eu vou começar de onde ele parou. Eu posso até discordar do que ele fez. Mas eu ponho um parecer, eu pego tudo que está aqui certinho e jogo lá para quem tiver que apreciar, apreciar. O que o Zaccone faz? Pega o inquérito do Amaril. Joga fora. Joga fora. Joga fora. E faz um outro botando na conta de quem? Da PM, cara. Do Majoretson, no caso, né? E aí, pronto, começou. Aí vem Zaccone, vem Rivaldo Barbosa, vem aquelas que é Carmem Lúcia, Carmem Elisa e começam lá o Gaeco a querer investigar isso, o fato do Amarildo cair na conta da UPP. E aí quando eles vão fazer reprodução simulada, eles chegam lá e perguntam o seguinte, cadê o Tenente Nafison? Aí a resposta que eles têm é, o Tenente Nafison está no BOP. E realmente eu estava no BOP de novo. Isso é verdade. Só que eu fui para o BOP para fazer o COESP. Só que o Gaeco montou de história para eles, para poder lá me botar lá para ser ouvido. Pô, olha só. O Tenente Nafison viu do BOP com o Majoretson. Aí acontece o caso Amarildo, igual o Tenente Nafison está de novo no BOP. Então, em tese para eles, eu fui o cara que era o contato do Majoretson, que era do BOP, entendeu? Mano, fantástico. Cara, é. Que era o braço direito do Majoretson, homem de confiança, que em tese fui lá, entrei com a viatura do BOP lá e tirei o corpo do Amarildo, cara. Aí fui lá responder lá. Tchau.